A Sofia saiu da ilha, chegou a Portugal e, entretanto, ficou a par da reviravolta da vida do Carlos, não é? Umas fiquei muito contente, outras nem por isso. Queres especificar, Sofia? É, eu fiquei curiosa também. Também estou curiosa já. Fiquei feliz porque, visto que o Carlos falava muito da Cidália, por que não juntar duas pessoas que realmente podia a vida dar certo? Não sei se deu certo ou não. A outra foi uma difamação a meu respeito. Realmente é imperdoável essa situação. Essa situação é a situação da aliança perdida e que o Carlos achou que a Sofia tinha feito desaparecer. Não, roubado. Roubado. Roubado é forte, mas é a palavra que vem a Portugal. Carlos, é roubado. Queres-me explicar essa história? Nós tínhamos falado uns dias antes, olhámos para a aliança e dissemos, uma aliança destas ainda dá para duas outras refeições. Entretanto, na última noite que a Sofia estava lá, eu dei conta da Sofia ir mexer no meu saco. Daí nunca mais vi essa aliança. E eu disse, eu nunca mencionei o nome, roubar. Como é óbvio, disse que a aliança tinha desaparecido, que a Sofia tinha mexido, nessa noite tinha mexido no meu saco. Mas se um dia aparecesse a aliança, que eu seria a primeira pessoa a dizer que estava ali a aliança. E foi o que eu fiz. Errei. Assumo. Errei. Oh, Sofia, como é que soube esta história? Eu soube esta história pelo Carlos, que me ligou. Foi uma atitude de contar, pegar no telefone. Mas vamos supor que esta aliança não era encontrada. Ficava sempre isso no ar. Eu desculpei, mas aquilo não foi verdadeiro. Foi um bocado de chamar a atenção. Vamos mudar aqui um bocadinho a história. Sinceramente, foi isso que eu senti, foi isso que eu interpretei. Nunca me passou pela cabeça um comentário destes do Carlos. Queio mal. Eu nunca iria levantar um falso testemunho, fosse que o Carlos, que o A, B, C, sem ter a certeza.